Um grande terremoto e um tsunami atingiram o nordeste do Japão em março de 2011, provocando o maior acidente nuclear em mais de 25 anos. Explosões danificaram a central nuclear de Fukushima, onde três reatores entraram em fusão. O reator número 4 foi desligado, mas a piscina de armazenamento com as barras de combustíveis foi danificada e está vulnerável. A retirada é essencial para diminuir os riscos durante o desmantelamento da central nuclear. Imersos em água, uma temperatura de 15 a 20 graus atualmente, as barras com 4 metros de comprimento têm de ser transferidas com a ajuda de uma máquina por controle remoto para um reservatório com 90 toneladas de água e que pode abrigar 22 barras. Esta operação deve durar vários dias, o combustível deve ficar totalmente imerso, a exposição ao ar livre pode provocar um vazamento. A caixa é selada e levada para o local seguro, devem ficar ali entre 10 a 20 anos, caso não se consiga outro local. A piscina tinha mais de 1.500 conjuntos, mas muito desgastados. Apenas 202 eram novos. A retirada integral começou em novembro de 2013 e deve terminar no final de 2014.